Oi gente, tudo bem com vocês? Tem um tempão que eu tô devendo uma resenha da minha airfryer pra vocês, desde que eu tinha aquela do modelo antigo, que era uma pequenininha. Então, essa pequenininha pivou, é da mesma marca, da Mondial, e depois de, acho que seis anos de uso, né, ela perdeu a força, eu não quis consertá-la, né, eu pensei assim, ah, eu não vou gastar quase o valor de uma airfryer nova pra consertar, fiquei um tempinho sem. Só pra explicar rapidamente pra vocês o que aconteceu, como que essa daqui veio parar na minha casa. Eu sempre gostei de airfryer e indicava muito pra minha mãe, minhas tias também. Minha mãe acabou se rendendo, comprou essa daqui, só que ela não se adaptou. E aí é uma coisa válida da gente dizer que nem tudo que é muito bom pra mim, é bom pra você. Então, sempre que eu indico algum produto que eu gosto demais, eu falo, olha, pra mim ele é muito bom. Então, eu acabei herdando essa airfryer, que é a Mondial Grand Family, tá, a capacidade dela é de cinco litros. E nós estamos realmente vivendo um caso de amor aqui, porque eu uso a minha airfryer praticamente todo santo dia. Então, modelo e marca, já falei pra vocês, né, que é uma pergunta muito frequente. Agora eu vou falar algumas, responder algumas perguntas que eu deixei a postagem lá no Instagram, pedi ajuda de vocês pra preparar esse vídeo, né, e agora eu vou falar algumas coisinhas sobre ela. Primeiro, qual que é o melhor tipo de alimento pra fazer na airfryer? Porque alguns alimentos ficam ruins, alguns alimentos ficam bons. Gente, isso vale pra qualquer marca de airfryer. Eu não vejo a ela como uma fritadeira, como algumas pessoas falam, ah, serve pra fritar. Na verdade, pra mim, a airfryer, ela é um forno menor e muito mais potente, muito mais rápido. Eu asso pão de queijo em 15 minutos, coisa que no meu forno eu demoro 40, às vezes. Lanchinhos pra maísa, kibe, pão de queijo, eu tiro do congelador, coloco na airfryer, vou abrir ela pra mostrar a capacidade pra vocês, e ali, com 20 minutos, no máximo, está pronto, tá? Então, o que que eu gosto nessa aqui, que é a Grand Family, e que eu indico pra todo mundo? Olha o tamanho, deixa eu colocar pra cá um pouquinho, olha o tamanho dela, da cesta dela, a capacidade é imensa. Então, aqui, você pode fazer bastante coisa, cabe muita coisa, não gruda nada, pelo menos até agora não grudou, né, eu não sei como é que vai ser, assim, com o tempo de uso, mas a limpeza, que foi uma pergunta que me fizeram também, o que que eu costumo fazer? Não passar aquelas coisas básicas, né, né, gente? Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Aquelas coisas básicas, não esfregar, não raspar com nada, não utilizar nenhum utensílio que possa arranhar, e fazer essa limpeza, né, de uma forma delicada. Se tiver alguma coisinha grudadinha, deixar ela de molho, pra então, depois, poder esfregar, né, com cuidado pra gente não arranhar. Uma outra coisa, a respeito dos alimentos, né, que eu tava dizendo, os alimentos que ficam mais saborosos, são alimentos que contêm alguma gordura. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma batata, batata in natura, não essas batatas de pacotinho, que a batata de pacotinho fica perfeita na airfryer, porque ela tem gordura. Então, pegou uma batata in natura, você vai cortar da forma que você quiser, vai secar ela bem, e vai envolver com algum tipo de gordura, vai passar uma manteiga, um azeite de oliva, aí, ok, vai ficar legal. Eu já tentei fazer alguns alimentos, assim, que não tem gordura nenhuma, e eles ficam, eles começam a ficar ressecados, né, não fica uma textura legal. Então, eu prefiro passar um pouquinho de gordura, azeite, manteiga, enfim, e ter um alimento gostoso, que vai ser prazeroso pra mim comer esse alimento, do que não passar, ah, pra ficar mais light, não sei o que, e aí o alimento fica ruim, né, não compensa, pra mim é desperdício de alimento, de tempo, enfim. Uma outra coisa que me perguntaram sobre as carnes, quais carnes ficam melhores? Vai sempre ser baseado nessa regra, costela fica delicioso, a sobrecoxa de frango fica maravilhosa na airfryer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por quê? Escorre toda a gordura, a gordura da sobrecoxa, e escorre muito, hein, fica toda lá embaixo, e a sobrecoxa fica crocante e sequinha, tá? Já o peito de frango, eu tenho que costumar de fazer na panela de pressão, não faço na airfryer. Outra coisa que eu faço, muito legal, como eu disse, utilizo ela como um forno potente, abóbora recheada, eu coloco no cesto dela e coloco pra assar, o queijo fica douradinho, berinjela recheada eu já fiz também, e na minha opinião fica perfeito. Uma outra pergunta que eu recebo com muita frequência é quanto aos utensílios, né, que a gente pode colocar na airfryer, e a resposta é super simples, se você pode colocar no forno, você pode colocar na airfryer, ou seja, forminhas de silicone, pratos refratários de vidro ou de porcelana, como por exemplo esse refratário aqui, que ele dá pra fazer um escondidinho pra duas pessoas, ou uma porção única se a pessoa comer bastante. Você pode colocar, eu monto o escondidinho aqui, coloco aqui dentro da airfryer, e coloco lá pra dourar o queijo, pra esquentar aqui dentro, assim, tá? Então, essa é uma funcionalidade da airfryer que pra mim é fantástica. Lasanha, escondidinho, qualquer coisa que você quiser colocar aqui com o queijo pra gratinar, o queijo vai gratinar perfeitamente, vai esquentar o alimento, vai assar, né, e o queijo vai ficar douradinho. Você pode forrar com papel alumínio, tá, seu airfryer, sem problema nenhum, se você quiser, por exemplo, ah, eu não quero sujar minha airfryer. Pode forrar com papel alumínio e fazer o seu preparo ali, né? Só que, claro, daí a gordura não vai escorrer lá pra dentro, a gordura vai ficar ali no papel alumínio. Em relação a consumo de energia, bom, eu não percebi nada muito considerável depois que eu passei a usar a airfryer. Aqui em casa, como eu disse pra vocês, eu uso praticamente todos os dias, e mesmo que, assim, eleva um pouquinho a conta, eu ainda acho que valeria a pena, porque é um utensílio, é um eletrodoméstico que facilita demais a minha vida e que eu uso com frequência e que torna os alimentos mais gostosos, né, o preparo pra mim. Então, entre gastar, às vezes, energia de um forno elétrico ou gás de um fogão, né, do forno do fogão, eu opto pra preparações menores, utilizar a airfryer e não notei nada considerável, assim, na conta de energia elétrica aqui em casa. Agora eu vou falar sobre tempo e temperatura pra preparar os alimentos. Gente, eu sou uma pessoa muito... Eu cozinho muito intuitivamente. Eu não gosto de seguir padrões de tempo e nem de temperatura. Então, o que que eu faço? Eu sempre deixo aqui na temperatura máxima, tá? Tá aqui na temperatura máxima, 200 graus. E quando eu vou ligar ela, eu ligo um certo tempo. Por exemplo, pão de queijo, que eu já sei mais ou menos quanto tempo de preparo. Eu coloco aqui com 15 minutos. E quando tá com mais ou menos 10 minutos de preparo, não precisa desligar aí a airfryer pra fazer isso, tá? Eu abro ela, ela continua funcionando. Eu abro e verifico como tá o alimento. Então, gente, se você vai preparar alguma coisa na sua casa, não tenha medo de ficar conferindo, porque é assim que a gente aprende, né, cada alimento, aí mais ou menos quanto tempo ele demora pra assar. Então, eu faço dessa forma. Por isso que nas minhas receitas, quando eu vou compartilhar, eu sempre falo assim pra vocês, até ficar douradinho, até você ver o aspecto do alimento e ver que ele tá pronto. Porque pode mudar, de airfryer, por exemplo, essa marca pra outra, airfryer pode mudar o tempo, né, de preparo ali. Isso vale pra fogão, pra um tipo de panela que você vai utilizar. Então, eu não gosto muito de me prender a tempo de receita, tá? Ela desliga sozinha, né, quando acaba o tempo, ela apita. E outra coisa também que eu gostei dessa daqui, diferente da minha primeira, a Grand Family, ela é muito silenciosa. Nossa, você quase não escuta o barulho dela quando ela tá ligada. Então, essa é uma outra vantagem dessa airfryer aqui, que é um modelo mais novo, né? Existem receitas que eu ainda não testei, mas eu quero testar até pra poder dar esse feedback pra vocês, né, que são, assim, os bolos e as tortas na airfryer. É, mas já vi que muita gente faz e que dá certo. Como ela funciona como um forno, né, mais potente, então eu acredito que não tem como dar errado. Aí, entra a questão da temperatura. Você vai utilizar, assim, a temperatura nos seus preparos como se você estivesse realmente lidando com o forno. Um bolo, por exemplo, eu não colocaria na temperatura máxima, eu não colocaria em 200 graus, porque ele precisa assar por dentro, né, antes de dourar. Então, eu diminuiria, ali, a temperatura pra 180. Mas, realmente, são coisas que a gente vai precisar fazer o teste, né, no nosso dia a dia e em cada receita pra ver como que essa temperatura se adapta melhor. Sobre a airfryer mais cara do mercado, eu não tenho como falar sobre ela, pois eu nunca nem vi, literalmente, eu nunca nem vi a airfryer da Valita, né? Dizem que ela, assim, é muito boa, mas eu, realmente, nunca tive a oportunidade de cozinhar, de fazer alguma coisa em uma pra poder dar meu feedback pra vocês. Então, assim, eu não tenho nenhuma queixa pra fazer da airfryer que eu estou utilizando. Eu não tenho nada pra falar de negativo dela. Ela é ótima. Eu não posso falar que ela é melhor que a da Valita, porque eu não conheço a da Valita, como eu já disse pra vocês. Mas, se você não quer gastar muito, pode ter certeza que a Grand Family da Mungel vai te suprir aí em todas as necessidades que você procura, né, de uma airfryer. Se você estiver ciente que ela não vai deixar a sua batata in natura, crocantinho, como se ela fosse frita. Existem alimentos que não ficam iguais quando são fritos por imersão, né? Não tem nem comparação. A gente que cozinha sabe que algumas coisas ficam bem mais gostosas, realmente, quando são fritas ali na panela. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita preguiça de fritura, preguiça da limpeza, da gordura que sobra, da fritura no fogão, do cheiro. Enfim, sou uma pessoa, assim, muito prática e prefiro realmente fazer as coisas aqui na airfryer. E sempre que você quiser fazer uma receita onde você queira um alimento dourado, crocante, um queijo gratinado, um salgadinho de grão de bico bem crocantinho, lembre-se que você pode fazer tudo isso na airfryer. Ao invés de utilizar o forno, você pode utilizar a airfryer. E eu acho até que o resultado pra essas preparações aí que eu mencionei fica bem mais gostoso. Um frango a passarinho, um filé de peixe, um filé de tilápia na airfryer. Fica fantástico. Se você, por exemplo, sobrou uma pizza, né, na sua casa, que você deixou de um dia pro outro, colocar na airfryer, fica perfeito. Pãozinho torrado, pãozinho de alho, linguiçinha assada, fraldinha, picanha, são carnes que têm gordura, então vai ficar muito legal. Enfim, todas as... Ó, tô falando de comida, tô ficando com fome, né? Todas essas preparações aí que eu mencionei pra vocês e aí o que a sua criatividade mandar. Tomate recheado, pimentões recheados, tudo isso você pode preparar na airfryer. Só usar a imaginação. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma coisa pra trás, por favor, deixem nos comentários. Também não queria fazer um vídeo muito extenso, porque eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, né? E quis responder o máximo de coisas que eu entrei nesse aqui. Então, se ficou faltando alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês com muito carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E quem for comprar airfryer pode ter certeza que se estiver procurando, assim, as qualidades que eu estava. Eu tenho certeza que vai gostar dessa daqui. Tá certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.